Aranha Armadeira, a aranha mais famosa desse canal, finalmente teve um prestígio Ela ganhou um prêmio internacional E você aí que morre de medo dela só pode falar mal se você tiver um prêmio internacional agora Entretanto você pode ganhar esse prêmio sim, sabe como? Você desce aqui embaixo nos comentários, comente algo bem legal Que o prêmio é eu comentar, eu responder você e dar aquele coraçãozinho maravilhoso The Spider Room foi o nome da foto ganhadora das melhores fotografias selvagens do ano em todo o mundo Uma imagem brasileira, registrada pelo fotógrafo Gil, Gil do Vigor? Não Pra quem tem anacnofobia nunca mais vai olhar debaixo da cama da mesma maneira A foto registra uma armadeira escondida junta de centenas de filhotes embaixo de uma cama O melhor é que ele não matou, ele levou ela com cuidado pra fora da sua casa É o certo se fazer quando você encontra uma aranha, ou você mesmo leva, ou você contrata um profissional Chama os bombeiros, chama a galera da fauna A criatura tinha o tamanho de uma mão, talvez maior que as aranhas armadeiras que eu já mostrei pra vocês Então vocês conseguem imaginar que essa aranha provavelmente é maior do que a aranha que eu peguei na mão Que a armadeira que Jack fez um desafio mortal Oh merda, ela parou Mal sinal Não, agora ela está andando Calmamente Pra vocês verem, ó Os três corações aqui mostrando que é uma aranha armadeira A sua exposição de olhos mostrando que ela é da família Kitenide Ela é Simplesmente fenomenal que não quer nem andar em mim Isso aqui é pra mostrar que nem é uma aranha mortal que é alguma coisa com nós seres humanos Elas querem ficar o que? Então, provavelmente ela é uma criatura gigantesca Mas usando uma técnica de perspectiva, a foto deu a impressão de um animal muito maior Se vocês olharem bem, parece que a aranha está numa casa assim enorme e ela vai devorar a sua família Muita gente até achou que era montagem ou alguma coisa de filme Mas não, é uma foto brasileira Vocês devem ter visto no decor da semana a foto de um elefante na água de centenas de outras fotografias Que concorreram ao curso, algumas vencedoras, outras, é claro, derrotadas Lembrando que ela é a aranha mais tóxica do mundo E se analisarmos a fotografia com atenção, podemos notar algo que nunca presenciei na natureza O saco de ovos, vulgo ou teca, está preso no alto por suas teias Geralmente você encontra elas cuidando do saco embaixo das patas Cuidando do saco é complicado, hein, Jack? Ai, saiu pra colocar, saiu pra falar essas coisas nessas horas Mas você também pode encontrar elas cuidando escondidas no solo Porém, sempre no chão Então aqui podemos presenciar um comportamento novo delas São aranhas errantes, como vocês sabem É claro que elas podem estar em árvores, vocês se encontram muito elas em bananeira Mas são aranhas errantes O que quer dizer isso? Que elas, aranhas lobos, geralmente caçam no solo andando pela noite Elas são muito ativas, elas não ficam emboscadas Por isso geralmente quando elas tem os ovos, elas fazem igual as caranguejeiras Elas levam para uma toca e fica bem escondida Mas quase sempre no chão Essa é a primeira vez que eu vejo uma que prendeu o saco de oteca Eu nunca tinha visto uma fazer uma rede dessa E o que pode significar isso? Uma coisa muito boa Também significa que se você deixar aqui embaixo o like vai ter muito mais vídeo de aranha armadeira aqui As formigas, por exemplo, são as maiores predadoras de filhotes de aranhas no geral Então as armadeiras podem estar se adaptando ao elevar seus sacos de ovos Numa altura que impeça predadores que chegam perto Sim, se vocês notarem, as formigas são extremamente coletoras na natureza Então elas pegam folhas, ovos, animais mortos Levam para sua toca para tudo isso virar fungo e aí sim elas se alimentarem E as aranhas, até sapos, maioria dos anfíbios também Que colocam seus ovos muito perto do chão As formigas vão lá, acabam pegando e carregando para dentro da sua toca E isso faz o que? Perder muitos filhotinhos ou quase todos Então essa adaptação pode ser muito eficiente para a prosperação das espécies de aranha As aranhas armadeiras principalmente Agora se adaptando de uma forma diferente de cuidar do seu saco de ovos Para terem uma ideia, anos atrás saiu um estudo contando que tarântulas gigantes Adotavam pequenos sapos para afastar as formigas dos seus filhotes Eu tenho esse vídeo no canal, vou deixar linkado aqui em cima Mas resumidamente, algumas tarântulas deixavam pequenos sapos chegarem perto dela E elas não devoravam eles Por que? Os sapos ali tinham uma proteção contra predadores Porque as tarântulas gigantes o protegia E as aranhas gigantes tinham proteção do seu saco de ovos Porque se algum predador chegasse perto para alimentar seus filhotinhos Acabava que o sapo alimentava das formigas Isso é incrível Ah Jax, por que ela não defendia o saco de ovos? Como que uma aranha gigante, super enorme, consegue defender os seus ovos de formigas minúsculas? Elas não conseguem matar as formigas Por isso que é essencial você ter estratégias para proteger seus descendentes Porque resumidamente, na natureza, os animais estão ali para acasalar e passar os seus genes para frente Porque é isso que significa sobrevivência Então podemos estar vendo ali um processo evolutivo Que daqui milhões de anos vai trazer benefícios Ah Jax, que tipo de benefício? Não sabemos Por isso que a teoria da evolução é um fato, mas ela não é uma lei Porque a gente não consegue prever tudo que vai acontecer no futuro Isso é magnífico É uma teoria da evolução Se vocês tiverem a oportunidade, estudem bastante Mas não vão ler a origem das espécies Que é muito difícil Até a gente que entende biologia não entende direito o que Charles Darwin queria escrever lá Mas com a genética a gente entende muito mais a evolução O que é incrível, porque ela é fato Então se pegarmos essa foto ali Podemos ver características incríveis Uma aranha cuidando dos seus filhotes de uma maneira totalmente diferente E também uma aranha muito grande Então vocês pensam assim Essa aranha aí provavelmente já tem uma geração muito longa Que estava se adaptando na frente das outras Porque além dela ser enorme, ela ter sobrevivido a diversos fatores Ela também desenvolveu outra técnica para proteger os seus sacos de ovos E uma aranha desse tamanho, daquele porte Provavelmente já teve outras levas de filhote Algumas dessas levas podem ter sido mortas Se ela estivesse no chão cuidando Mas daí sim, com o decorrer dos anos Ela acabou elevando esses filhotes ali para cima E falando assim, ninguém vai pegar meus filhotes não É claro que ali ainda é possível Algumas criaturas chegarem a alimentar Mas se vocês notarem bem Antes das aranhas saírem do saco de ovos Porque daí elas se espalham e tudo Os filhotes são tudo doidos Você sabe, né? Criança é tudo aleatória Vocês podem notar que é uma rede muito elaborada Porque ela não está com o saco de ovos perto das laterais da parede Se vocês notarem, eu tenho uma parede aqui, deixa eu fazer aqui De X3D O saco de ovos está bem aqui como se fosse uma rede Um emaranhado muito legal E protetor Então é uma mãe muito cuidadosa Se vocês notarem, agora a vida como biólogo se transformou em aventura animal Vamos ter muito mais coisas insanas e maravilhosas por aqui Comente que tipos de vídeos vocês querem Que daí a gente pode desenvolver formatos novos Até a próxima aí Tchau Vocês são Xuxu, beleza? Se inscreva no canal Deixa o like Se inscreva no canal